Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Homem é preso suspeito de vender drogas na Seasa, em contagem. A polícia militar a prendeu nesta sexta-feira, 25, prendeu um homem com 87 pinos de cocaína e R$ 696 na Seasa, centrais de abastecimento de Minas Gerais, em contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os militares receberam uma denuncia de tráfico de drogas, foram ao local para verificar a situação. Ao abordar um homem, ele confessou ser o dono dos materiais. De acordo com os policiais, o suspeito já tem passagem por tráfico de drogas. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de plantão de contagem. Asterisco estagiária sob a supervisão de Vinícius Rangel.